Toda vez que eu viajava pela estrada de ouro fino Pelo onde eu já me estava, figura de um menino Que corri, abri a porteira, depois vinha me pedindo Toque o berrante seu moço, que é pra eu ficar ouvindo Quando a boiada passava e a poeira ia baixando Eu jogava uma moeda e ele saia pulando Obrigado boiadeiro, que Deus vale acompanhando Naquele sertão afora, meu berrante a tocando Nos caminhos desta vida, muito espinho eu encontrei Mas nenhum calor mais fundo do que isso que eu passei Na minha viagem de volta, qualquer coisa eu cismei Vendo a porteira fechada, o menino abistei Apei do meu cavalo num ranchinho verachão Vi uma mulher chorando, quis saber qual a razão Boiadeiro veio tarde, veja a cruz no estradão Quem matou o meu filhinho foi um moço sem coração Aí, Juscelino García Lá prazo é andador, os pino, eu vou no lugar do selvagem Quando passo na porteira, até vejo a sua imagem O seu regido tão triste, mas parece uma mensagem Daquele rosto trigueiro desejando o medo à viagem A cruzinha do estradão do pensamento não sai Eu já fiz um juramento que não esqueço jamais Nem que o meu gato estore, que eu preciso ir atrás Neste pedaço de chão, berrante eu não toco mais Aí, Juscelino García, Juscelino García Os irmãos García O menino da porteira Sucesso inesquecível Ale!